Fala minha galeria do Foco Mania, tudo bem com vocês meus cenéticos de plantão? Estamos aqui de volta com mais uma crítica ao irlandês. Rapaz, eu assisti esse filme ontem e eu vou ser bem honesto, que maratona, meu amigo, parece uma série assim pequena de seis capítulos, sei lá, que filme longo, ô Martin, Martin, dava uma enxugadinha ali, cortava um negocinho aqui, será que precisava ser tão longo? Afinal de contas, nós temos aí três horas e meia de filme. Sabe, tem horas que você tem que dar uma pausa, ir ali, fazer alguma coisa. Mas eu imagino esse filme no cinema, cara. Mas vindo para a história de fato, conta a história de Frank Sheeran, que é interpretado pelo Robert De Niro, que foi o assassino número um da máfia norte-americana. Era um cara que tem várias condecorações de guerra e ele foi convidado pela máfia, no caso, entre os anos 50 e que se estendeu até os anos 70 e um pouco mais. Contando toda a história por trás da máfia norte-americana, o que foi que aconteceu, os inúmeros assassinatos cometidos, a política envolvida no meio de várias questões de negócios que não pode, de fato, que seja uma certa corrupção. Para quem não conhece bastante, um pouco da máfia americana naquela época, incluindo o Jimmy Hoffa, que foi um líder sindical trabalhista, que foi, na verdade, assim, os olhares mafiosos se atropelando porque ele era muito popular e ele também não deixava de ser um mafioso do mesmo jeito, mas que o cara era muito poderoso, era muito conhecido, na verdade, era muito influente. E o Frank Sheeran, que foi convidado por um, o Russell, que era o personagem, o outro mafioso que era interpretado pelo Joey Pesce, que depois apresentou a Jimmy Hoffa e eles foram conduzindo assim. Ele era basicamente o bodyguard, né? Era o guarda-costas dos dois, de, na verdade, da maioria dos mafiosos e resolvia o que precisava ser resolvido. O Martin Scorsese é fantástico na hora de dirigir essa galera e de apresentar quadro a quadro o que o filme realmente veio para contar. Ele ilustra muito bem as situações que aconteceram naquela época, né? Inclusive, se baseando em jornais da época que tiram fotos, quem foi baleado, por que morreu. Aquela coisa, todo mundo era comprado naquela época, todo mundo tinha muito medo da máfia, né? Mas aí, no caso, o governo, a política que, inclusive, se passa na época do JFK, incluindo a sua ascensão no poder como presidente dos Estados Unidos e também até o seu assassinato, né? E também colocando o seu irmão Bob Kennedy como procurador-geral da República para perseguir essa máfia que tanto controlava o comércio local e cometiam diversos crimes, né? Federais, fraudes, extorsão. Os atores que participaram desse filme, cara, Robert De Niro é Robert De Niro do jeitão dele ali. Mas ele foi fantástico. Eu gostei muito do papel dele. Você percebe que ele tem um momento em que ele fica em dúvida se ele faz, o que ele faz, como é que ele comete. Ele é muito frio em tudo que ele faz durante as ações, durante toda a história, né? E ele narra a história desde o início. Ele já é velho, né? Joy Pest, cara, eu não tenho o que falar do Joy Pest. Ele é muito bom, né? O cara atua muito bem, os trejeitos e o jeito dele, assim, apesar de só o olhado do Joy Pest já é um negócio assim, tipo, entendeu, né? Vai lá. Ao patino, como Jimmy Hoffa, eu não tenho nem o que falar. Cara, fantástico. Rouba cena. Toda cena que ele faz, cara, é assim, é de roubar. É ele ali, é só ele. O resto é só figurante. Pode ter até os outros atores no meio lá, tipo, principais, mas a pessoa fica esquecida. A direção está espetacular. A fotografia do filme, a retratação de toda a história é muito boa, tá? Mas é um filme cansativo, né? E ele é baseado num livro escrito pelo jornalista Charles Brandet, tá? Que recebeu o diário do Frank Sheeran antes dele morrer em 2003, né? Que ele morreu em 2003. Que basicamente foi o último mafioso que conhecia toda aquela história da máfia que restou vivo, né? Basicamente todos os outros morreram. É uma história que também conta, fala sobre lealdade, sobre amizade entre eles, né? Sobre toda a fidelidade que eles têm que ter uns com os outros, né? Conta-se lá também. Você até que meio que parece que simpatiza com isso, mas ao mesmo tempo sabe que tudo aquilo é errado. Eu gostei muito do filme, porém, esse lado de ser muito longo, de ser cansativo, não me deixam dar uma estrela excelente pra esse filme. Não me deixam crescer mais essa nota, tá? Ele poderia ter sido sim um pouco mais resumido, que aí sim, talvez, com mais acontecimentos e mais dinamismo no filme, eu acho que ele teria me conquistado mais. Apesar dele ser um filme inteligente, né? Um filme muito bem retratado, existem esses esquisitos aí. E outra coisa, existem momentos em que você percebe que, tipo, como os atores são bem mais velhos, Robert Niro, Patino, Joey Pesci, eles fizeram maquiagens no filme pra eles envelhecerem de fato. Mas quando mostram eles novos, eles usaram aquela técnica que substitui o rosto pra nascer mais jovem, né? Que cria aquele rejuvenescimento. E teve alguns momentos que eu vou dizer, viu? Foi um pouco mal feito. Você olha assim a orelha, você olha aqui umas laterais do rosto assim que, olha cara, isso não tá bem montado não. Parece que não houve um refinamento em alguns pontos. Você percebe claramente, digo, olha aí, o efeito especial não tá muito legal não. E por um filme que teve um orçamento de 140 milhões de dólares, eu diria que, poxa cara, dava uma refinada um pouco mais nisso aí, né? Eu sei que a cartela de pagamento da galera é alta pra caralho, mas, enfim, isso foi uma das coisas que quando você percebeu. E outra coisa, Robert Niro tá muito velho, o cara tinha que, de vez em quando, agir de uma forma muito mais ágil e você percebia que ele quis fazer a cena, mas ele não tinha aquele impacto, aquela força. Tipo assim, cara, você é um cara jovem agora, então você tem que ter aquela voracidade. Infelizmente, tem alguns momentos que você prova que ele não tem tanto controle sobre físico, que eu diria, dele agir de uma forma mais, tipo, impetuosa. Sei lá, usa o dublê, usa a close próxima, assim, pra não enaltecer tanto que o cara não tem aquele movimento rápido e eficiente, né? De um cara mais jovem. Eu diria que esse filme não fede nem cheira. E é isso aí, galerinha! Já sabe, se você gostou desse vídeo aqui, comenta com os cinéflos de plantão que assistiram o irlandês. Se você gostou do irlandês, comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever aqui no Foco Mania! E não esquece de se inscrever aqui no canal.